Foi na noite da sexta-feira, feriado de Natal, na rodovia PR-281. Envolveu essa saveiro com placas de salto do Lontra, conduzida por Antônio Clarindo de Lima, 56 anos, e o Corsa de Barra do Sul, Santa Catarina, conduzido por Ricardo Alexandre Santiago, de 40 anos. O motorista da saveiro e a passageira, Jaqueline da Fátima Resper, 25 anos, sofreram ferimentos moderados e graves. No Corsa, estavam sete pessoas. O motorista sofreu ferimentos graves. A passageira Elisângela Durval Albino Santiago, 37 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Os outros passageiros, uma adolescente de 14 anos, um menino de 9 anos e três meninas de 9, 8 e 7 anos, sofreram ferimentos graves e médios e foram encaminhados a hospitais de salto do Lontra, dois vizinhos e Francisco Beltrão.